Pois é gente, estamos aqui almoçando agora no restaurante RM da filha de Tom Irmãozinho aqui ó Tom Irmãozinho, a irmã de Tom Irmãozinho, nós estamos aqui no restaurante dela viu Tom Irmãozinho aqui ó, vamos almoçando aí, ela recebeu a gente primeira, legal, beleza, restaurante, maravilha o almoço aqui, vem de tudo, é o restaurante RM, aqui em Salgueiro, perto da rua, acabou de almoçar agora no domingo ele vai almoçar também, amanhã e ela aí ó, é a dona do restaurante, isso aí então estamos aqui, aqui o sertão se vê, então está o pedão também aqui almoçando o pedão aqui, eu também estou almoçando aí, o pedão aqui pessoal, então está aí o Hilton está ali agora, está tendo o prato dele ali agora, já se serviu, então depois voltarei com mais um vídeo para vocês, se ligarem no Youtube com o Hilton Show TV WS, aqui a gente se vê, fui, daqui a pouquinho tem mais